Carmin Horat, é o baixista e o líder da banda de Rod Stewart por seis anos. Vamos saber o que eles acharam dessa queima de fogos. Você nunca viu algo desse evento? Nunca em minha vida, provavelmente nunca em minha vida. Ele disse que nunca vi e provavelmente nunca verá de novo. O que você vai jogar esta noite? Como as pessoas brasileiras podem esperar para este evento? Eles vão esperar um grande show. Nós vamos jogar todas as músicas, muitas músicas que não estamos jogando há muito tempo. Nós vamos voltar, voltar muitos anos, e depois vamos voltar e trabalhar nosso caminho em cima. Eu perguntei o que os brasileiros devem esperar deste show, como vai ser o show. Ele disse que eles vão tocar vários sucessos, vão começar lá atrás e vir até os sucessos mais recentes de Rod Stewart. Bom, e Rod Stewart pela primeira vez vai passar um réveillon trabalhando. É, não vai poder beber. Mas eu conversei com ele e vi que Rod Stewart continua o mesmo. Vamos ver? Mais? Estiloso, sedutor, apaixonado, boêmico. Assim, Rod Stewart completa 30 anos de carreira. Nascido em Londres, mas de alma e coração escoceses, Roderick David Stewart fez bicos antes de se iniciar na carreira de músico. Consertou cercas e foi até proveiro. Mas logo que começou a cantar, o mundo inteiro deu atenção a sua voz rouca, arranhada, única. E seguiram-se três décadas nas paradas de sucesso. Neste show que você assiste com exclusividade daqui a pouco no Bandeirantes, Stewart brinda a passagem de ano revisitando os melhores momentos de sua carreira. Ainda que às vezes, há contragosto. Stewart confessa que algumas músicas ele já está cansado de cantar. Como por exemplo, Passion, que ele toca no Brasil só porque foi um grande sucesso aqui. E o cantor avisa, nós vamos tocar por quase duas horas. E se o público ficar, nós ficamos também. Vai depender da reação que provocarmos. Quando perguntei se haveria alguma surpresa para os fãs brasileiros, Stewart disse que não poderia contar, senão estragaria. Esperemos para ver. Desde que chegou ao Rio, na quinta-feira de manhã, Rod Stewart mostrou estar muito bem-humorado e feliz. Afinal, ele tem um bom motivo para estar aqui. Por que não? Este é um dos meus lugares preferidos. E este evento do ano novo, nunca fiz nada parecido. Quatro milhões de pessoas. O cantor disse que seu maior show até o momento foi aqui mesmo, no Rock in Rio de 85 para 700 mil pessoas. Você não fica um pouco receoso de tocar para quatro milhões de pessoas? Não, não. Não, me sinto apreensivo, não nervoso. O que você acha que este evento vai representar para os seus fãs brasileiros? Fui na passagem de som da banda e foi uma combinação maravilhosa. Música, sol, praia, mar, ótimo. É muito bom para todos. Espero que isso continue por muitos anos. O que este show vai representar para você? Algo que provavelmente vou levar para o resto da minha vida. Eu faço muitos shows todos os anos, mas este será um marco na minha carreira. Música, sol, praia, tudo. Música, sol, praia, tudo. Música, sol, praia, tudo. Deverá ser mesmo inesquecível, já que Rod Stewart sempre foi conhecido como um roqueiro que adora diversão e festa. E o Réveillon não fica de fora, só que desta vez vai ser diferente. Ele vai trabalhar, coisa que nunca fez antes. E vai ter também que adiar um pouco um de seus hobbies preferidos. Não posso beber neste ano novo, porque eu tenho que trabalhar. Depois do show, pode ser. É claro que o Rod Stewart tinha que ser apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele gosta de tudo que tem aqui. Ele gosta de sol, ele gosta de praia, ele gosta de mulheres bonitas, ele gosta de futebol. O apreciador do futebol de Bebeto e Romário. E apreciador também das coisas do Brasil, diz que acompanhou tudo o que aconteceu neste ano de 94. Tudinho, inclusive na economia, na política brasileira. Filho de escoceses, veio parar aqui no lugar certo. Ele que já trocou a Inglaterra pelos Estados Unidos, mais precisamente pelo glamour de Los Angeles. Está no lugar certo, né? Rio de Janeiro está de braços abertos aqui, esperando pelo show dele. E se ele tiver gás e energia, com os 49 anos, tudo indica que ele esteja na plena forma. Após ele dá mais de duas horas de show pra gente, com certeza. Renata, conta mais sobre o show dessa noite. Olha, Lúcia, por aqui a festa começou antes da meia-noite. Com a bateria da mangueira. Aliás, essa é uma das surpresas que eu já estou entregando de primeira mão. No final da bateria, do meu lado, está... Auxílio Explosão. Explosão. Olha que nome pra essa noite de festa de cascapes. Qual vai ser a participação de vocês com o show hoje? Nós vamos tocar uma música com o Rod Stewart. E logo após a gente vai fazer de meia hora de samba, do show da mangueira. Que é pro Rod ver. Ver se ele gosta, se ele não gosta. Mas no nosso esquenta ali atrás, ele já sambou, já fez a festa com a galera. Eu tenho certeza que ele vai se amarrar no som do Brasil, que é o samba, com certeza. E antes de vir pro Brasil, o Rod Stewart se informou bastante do que estava acontecendo no Brasil. E até se engajou na campanha com muito otimismo. Vamos ver? 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 Amém. 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 Música Infatuation 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 Four feet selling like a big-faced truck Losing all their valerian Maybe I'm lucky, maybe I'm true Maybe that I want to just throw what I need Oh no, not here I'm so good, I don't understand Infatuation 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 O que você está, o que você está, o que você está? O que você está, o que você está, o que você está? O que você está, o que você está, o que você está? O que você está, o que você está, o que você está? Yeah Tonight in the city I'm gonna find it here Heart's getting twisted Another lover she had She had some guitar And the boys in the car plays Passion In the streets and the alleys Passion A lot of pretending Passion A lot of people searching Passion Once in love You're never out of danger One hot knife Spared with his dreams All I wanted Is somebody to hold I'm true Passion 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 And the boys in the car plays Passion Streets and alleys Passion A lota pretende Passion A lot of people searching Passion Cars in the two yards Hibbing in the churches Stealing in the school yards Washing in the paper Splashing What sort of love Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passar Everybody got a hand Passar 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 Oh yeah Passar 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 O que é isso? 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 Oh, my heart My heart A heart's waiting for you Crying for you Crying for you Crying for you I don't want to Se eu ficar aqui, só um pouco mais Se eu ficar aqui, não você ouvir To my heart, to my heart To my heart, to my heart My heart, my God, my God My heart Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí